O vlog de hoje bem rápido, eu vou mostrar um pouquinho aqui do mope de limpeza Que eu dei uma lavadinha no refil, na verdade, spray Que você já viu no canal tem vídeo, confere aqui embaixo, na descrição vai ter link E também agora a gente vai lá no fundo da horta que a minha mãe tá plantando Uma plantinha lá pra você entender melhor, vamos lá, vem comigo Bem, chegamos aqui na horta, né, ó, tá cheio de laranja e chuchu Acho que eu já mostrei aqui em live, em vlog também Agora, gente, a minha mãe tá arrumando aqui, nessa parte, um lugarzinho, um canteirinho que ela tá preparando Pra plantar uma plantinha que no canal dela vai ter toda a explicação de como plantar, como cuidar, né mãe? Que é essa aqui, ó, que é como que chama? Peixinho de horta Peixinho de horta, gente, ela vai ensinar passo a passo como você vai plantar na sua casa Tanto em um espaço assim, quanto em vaso, essa plantinha E você vai entender melhor, eu vou deixar o link aqui na descrição do canal dela Ela ensinando a plantar e tem muita, mas muita receita com esse peixinho Que você pode aprender lá no canal dela, tá bom? Então, é, eu vou filmar um trechinho aqui, mas você vê tudo completo lá no vídeo dela Que tá aqui na descrição desse vídeo Aí a gente tem que colocar pra poder dar força na... Bem, gente, aqui ela já plantou, ela vai mostrar todas as dicas lá no canal dela No primeiro link da descrição desse vídeo aqui, vê aqui Que você vai ver todo o passo a passo, ela deu muita, mas muita dica De como plantar aí o peixinho, né? Essa aqui é uma planta aí punk, tá? E também ela já vai mostrar o passo a passo que tá completo lá no canal dela De como plantar também em pote, se você não tiver como plantar assim no chão Como plantar em potes e vasos, tá bom? Então corre lá que tá imperdível esse vídeo dela, passo a passo, tá bom? Vou mostrar mais algumas coisinhas pra vocês aqui nesse vídeo ainda Gente, olha que legal aqui Olha que legal, gente, essas fitinhas verdezinhas, né? Que vem aqui das plantas Deixa eu pôr umas cordinhas E é bem fortezinha, ó Parece esse pó, só que bem fininho Aqui, ela acabou de terminar Então o passo a passo de como plantar no pote, vaso, também tá lá nesse vídeo completo Gente, corre lá Porque tem as duas formas de plantar Ela ensinou, deu dica detalhada Então corre lá pra você aprender, tá bom? Gente, olha que legalzinho esse musgo aqui Aqui é onde eu plantava, sabe? Tem essa outra plantinha aqui também Olha que bonito Essa aqui sempre se renova sozinha E olha que lindinha que é Aí é que deu esse mini musguinho aqui Deixa eu ver se eu consigo detalhar Olha que bonito Olha que coisa mais linda Natureza incrível Aqui tem outra, ó Aqui ficou bem bonitinho Parece um mini jardim Olha que bonitinho Olha que lindo, gente Gente, eu vou mostrar rapidinho Lembra que eu tinha mostrado no outro vídeo A abóbora que a minha mãe plantou Olha o tamanho que ela tá Já tá quase na hora de plantar, mãe? Como que é? De apanhar De apanhar? Obrigado De na hora que tal, secar Ah, esse tal aqui, né? A mãe falou que na hora que secar, ó Aí já tá no sinal, né? Já é um sinal de que tá na hora de plantar, não Colher De apanhar, né? Digamos assim Já tem café já, né? Começando a aparecer Ah, só no fim de maio com eles juntos A mãe falou Goiaba Goiaba Gente, olha lá, ó Nublado, acho que tá querendo vir chuva aí, né mãe? Ó, tá bem com cara de que vai É, minha mãe falou Tem que mudar pra chuva É, ontem deu 18 graus por aí Deve que de manhã pegou 16 Nessa faixa, porque de madrugada tava 18, 19, 18, assim Então Eu amo frio Eu já falei aqui no canal A mãe não gosta não, né mãe? Prefere calor Ah, meu, eu gosto mais do frio Gente, olha só Minha mãe acabou de mostrar aqui Olha o tamanho que tá essa abobrinha Olha só Tem uma outra ali Deixa eu mostrar pra vocês Espera aí Essa aqui tá pequenininha também Essa é da mesma, tá? Tá vendo? Ali tem o Urucum Que tem o pé de mamão que tá florido Tá caindo muitas flores Flores Ó, como dá pra ver aqui Cheio de flor Muita flor mesmo E aquela árvore lá em cima É a cafeirana Esse ano Ela deu final de ano E entrada desse ano Foi, né? Acho que foi Deu muita cafeirana Caiu bastante no chão A gente fez Usou um pouquinho Mas não muito Mas Porque o pessoal Que no caso não gosta Ela é bem forte Bem doce Então acabou perdendo Porque não tem como Coler Porque a árvore é muito grande Deu muita Muita fruta mesmo Gente, eu ainda vou mostrar O mop Pra você que quer ver aí Como que eu fiz Pra limpar O fato indica Mas tem um vídeo completo De como limpar o refil Do mop Aqui no canal Dá uma olhada aí Que já vai tá aí Disponível, tá? Agora eu vou Mostrar pra vocês lá O mop O melhor refil Do mop Gente, eu voltei E vou falar um pouquinho Sobre o mop Gente, esse barulho No fundo Ó É trilho, tá? Que a gente mora Assim Perto de Da linha de trem Da estrada Aqui do asfalto Então Aí Esse mop É O refil Na verdade Eu já ensinei Como limpar É do Daquele mop spray Da Condor Tá? Tem vídeo aqui no canal Também Dá uma olhada aí E eu vou deixar o link Na descrição De como limpar Esse refil Tá bom? Então dá uma olhada lá Que você vai aprender Passo a passo Tá bom? E ele secou Aqui não é ideal Porque eu coloquei Sem prendedor O ideal seria Colocar ele Em pé mesmo Não dobrado assim Mas a intenção É lavar e limpar Pra gente Usar novamente Né? Então tá aqui Depois de limpo Já tá no varal Já tá na hora de secar Porque igual eu falei Tá meio que nublado De novo Agora tá um pouco melhor Pra cá Mas Se você olhar pra lá Olha só como que tá Aparentemente Vem chuva Então Daqui a pouco Já tem que recolher Isso aqui Pra não ter Aí não perder meu tempo Né? Colocando pra secar E depois a chuva Molha de novo Então é isso Gente Se você gostou Já sabe Deixe seu joinha Compartilhe com sua família E seus amigos Nas redes sociais Se não é inscrito É inscrito no canal Ainda clique no botão Inscreva-se Ative o sininho Muito obrigado Pela sua atenção Até o próximo vídeo Se Deus quiser Um abraço E tchau